E agora uma dica imperdível pra você que quer viajar julho e agosto e aproveitar o que há de melhor em Caraguatatuba. Partiu praia! Aqui no Hotel Francis você tem desconto especial e tarifas promocionais de baixa temporada, gente. Basta dizer que assistiu a nossa propaganda aqui do Vale Shop TV e ganhar 10% de desconto. Você não vai ficar fora dessa, não é? Venham conferir Avenida Eurico Gaspar Dutra, 120 Praia da Tabatinga, Caraguatatuba.